Somos sons e as palavras são sementes. Quando você diz sinto muito, assume a responsabilidade pelo que quer que esteja acontecendo na sua vida. Quando você diz sinto muito, está reconhecendo que existem limitações e está proativamente buscando soluções. Mas pronunciar sinto muito devolve a unidade perdida ao viajar pela tua pele, que é o órgão mais extenso que te conecta e te faz sensível frente às vivências dos demais. Te desapega dos resultados e te converte em unidade. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Quando você diz me perdoe, está pedindo perdão a si mesmo e pedindo a Deus que te ajude a se perdoar e perdoar aos demais. Em me perdoe há uma súplica, humilde, sincera, por esta mudança. O som, perdoa-me, faz eco em teu pâncreas e em teu colo, desatando laços, liberando histórias. Quando você diz o grato, está expressando gratidão e confiança de que tudo será resolvido para o bem maior de todos os envolvidos. Está expressando gratidão pela sagrada oportunidade de liberar todas as memórias e de se tornar um ser livre. E se pudesses ver o que mobiliza um sou grato, sorririas junto a todas as células do teu corpo, sacudindo tuas veias, convertendo teu sangue em luz, nesse ato desprendido. Sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato. Quando você diz eu te amo, transforma a energia em pé errada em energia fluente e se reconecta com a fonte de tudo que é amor. Permite, assim, que o amor volte a fluir na sua vida. Te amo é o som mais curador do universo. Esta frase cobre o teu corpo e viaja através de teus pulmões, desobstruindo tua respiração. Percorre teus rins, transmutando os medos e faz com que milhões de células sorridentes deem energia às células tristes do teu sistema imunológico. Ou que algumas outras que nasceram com a arte da jardinagem semeem relva suave, fresca e verde ao redor das zonas mais áridas do teu corpo. Se pudesses ver o que provocam as palavras em ti e nos demais, começarias a observar teus pensamentos, teus silêncios, teus sons e teus ruídos. Porque neste oceano de energia que somos, cada onda que emites, cria ondas de diversas cores, influenciando aos demais. Sinto muito, perdoa-me, sou grato, te amo. Devem ser palavras cotidianas em nosso vocabulário. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, sou grato, te amo. Sou grato, sinto muito, te amo, me perdoe. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Te amo, sinto muito, sou grato, me perdoe. Eu sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sou grato, sou grato, sou grato, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato. Te amo, te amo, te amo. Sou grato, sou grato, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, sou grato. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato. Sou grato, te amo, te amo, sou grato, me perdoe, me perdoe, sinto muito. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, sou grato, me perdoe, me perdoe, sou grato, te amo, sinto muito. Eu sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grato, sou grato, sou grato, sinto muito, eu sinto muito, eu te amo, 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 eu te amo Me perdoe, me perdoe, te amo, me perdoe, te amo, te amo, eu te amo, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, sou grato, sinto muito, me perdoe, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, me perdoe, te amo, me perdoe, sou grato, te amo, te amo, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo, me perdoe, sou grato, me perdoe, te amo, me perdoe, te amo, sou grato. Sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, te amo, Sou grato, te amo, me perdoe, sinto muito Te amo, sou grato, me perdoe Sinto muito, te amo, sou grato Me perdoe, me perdoe, sou grato, te amo, sinto muito Sinto muito, te amo Me perdoe Sinto muito Sinto muito Sinto muito Me perdoe Sinto muito Te amo Eu te amo Te amo Sou grato Sinto muito Te amo Me perdoe Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Sinto muito Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Sou grato Sou grato Sou grato Sou grato Sou grato Te amo Te amo Te amo Sou grato Te amo Sinto muito Sou grato Sinto muito Me perdoe Me perdoe Me perdoe Sou grato Te amo Sinto muito Sinto muito Sinto muito Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Sinto muito Me perdoe Me perdoe Te amo Sou grato Sinto muito Me perdoe Te amo Te amo Me perdoe Me perdoe Me perdoe Sinto muito Te amo Me perdoe Sou grato Sou grato Sinto muito Me perdoe Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Sou grato Sinto muito Me perdoe Sou grato Sinto muito Me perdoe Te amo Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Te amo Sou grato Te amo Te amo Me perdoe Me perdoe Me perdoe Sinto muito Me perdoe Te amo Sinto muito Sinto muito Sinto muito Sinto muito Me perdoe Me perdoe Me perdoe Te amo Te amo Me perdoe Me perdoe Me perdoe Sinto muito Sinto muito Me perdoe Te amo sou grato, sinto muito, me perdoe, me perdoe, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, te amo, te amo, sou grato, te amo, me perdoe, sinto muito, te amo, sinto muito, sou grato, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato, me perdoe, me perdoe, sou grato, te amo, sinto muito, eu sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, sou grato, sou grato, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, te amo, me perdoe, me perdoe, sou grato, eu sou grato, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, sou grato, te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo, me perdoe, me perdoe, sou grato, me perdoe, sou grato, me perdoe, sou grato, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, Te amo, sou grato, sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, sou grato, sou grato, sou grato. Sou grato, sou grato, te amo, te amo, te amo, me perdoe, sinto muito, te amo, sinto muito, sou grato, me perdoe. Sinto muito, te amo, sou grato, me perdoe, me perdoe, sou grato, te amo, sinto muito. Eu sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sou grato, sou grato, sou grato, sou grato. Eu sinto muito, eu me perdoe, eu te amo, 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 eu te amo. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Me perdoe. Te amo. Te amo. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Me perdoe. Te amo. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Te amo. Eu te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. 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 Sou grato, me perdoe, sinto muito. Te amo, sou grato, me perdoe. Sinto muito, te amo, sou grato, me perdoe. Me perdoe, sou grato, te amo, sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grato, te amo. Sou grato, sinto muito, te amo, me perdoe. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe. Me perdoe, me perdoe, sou grato, sou grato, sou grato. Sou grato, te amo, te amo. Sou grato, sinto muito, te amo, me perdoe, me perdoe. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, sou grato. Eu te amo, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sou grato, sou grato, sou grato, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato. Te amo, te amo, te amo, me perdoe, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, sinto muito, sou grato. Me perdoe, sou grato, eu te amo, me perdoe, te amo, te amo, sou grato. Eu sinto muito, sou grato, sinto muito, te amo, me perdoe, me perdoe, sou grato. Sinto muito, sinto muito, me perdoe, sou grato, sinto muito, sinto muito, me perdoe, sou grato. Sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, eu te amo, me perdoe. Sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sinto muito. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sinto muito, te amo, me perdoe, me perdoe. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Sou grato. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Sou grato. Eu sinto muito. Te amo. Me perdoe. Me perdoe. Sou grato. Sinto muito. Sinto muito. Te amo. Me perdoe. Sou grato. Me perdoe. Te amo. Sinto muito. Te amo. Me perdoe. Sou grato. Me perdoe. Te amo. Me perdoe. Sou grato. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Te amo. Eu sinto muito. Te amo. Eu te amo. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato, sou grato Sou grato, sou grato Eu sinto muito, te amo Sou grato, sinto muito, sinto muito Me perdoe, sou grato Sinto muito, te amo, me perdoe Te amo, sou grato Sinto muito, te amo Me perdoe, te amo Me perdoe, te amo Eu te amo, sou grato Sou grato, me perdoe Eu te amo, sou grato Eu te amo, me perdoe, sinto muito Sinto muito, te amo Sou grato, me perdoe, me perdoe Me perdoe, te amo Sou grato, te amo, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe Sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, sou grato, te amo Eu 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 te amo